Isso, Albenes René, já estamos aqui ao vivo, de frente à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz, aqui no centro da cidade. Nós recebemos muitas mensagens nos últimos dias, pessoas aqui da cidade perguntando em relação à testagem, em relação à vacina também. E também surgiu essa curiosidade em saber como está a situação da incidência dos casos da Covid-19 aqui no município. Então nós contactamos aqui o Genaro Dantas, que é coordenador da Vigilância em Saúde, como você mesma falou aí, Albenes René, para trazer essas informações, esses detalhes aqui e a gente tomar conhecimento sobre a Covid-19 aqui no município. Afinal, nós tivemos aí muitas movimentações, muitas confraternizações, estamos tendo ainda e vamos ter nesse período de fim de ano, de Réveillon e tudo mais. Mas, Genaro, muito obrigado aqui por atender o nosso convite e estar falando sobre esse assunto aqui na Santa Cruz FM. Bom dia, Genaro. Bom dia, bom dia, João, bom dia, Albenes, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Santa Cruz. É isso, João, a gente que agradece o espaço, né, para a gente poder comunicar à população, né, como está a situação da Covid-19, que mais uma vez vem, né, se mostrando, né, a potencial de contaminação, né, esse potencial dela ter, né, de autocontaminação nas pessoas. Pois é, e essa é uma crescente que a gente está acompanhando, né, no país, em outros lugares também. Como é que está a situação aqui em Santa Cruz, da procura, tanto por testagem, né, em relação aos casos também. Genaro nos traz todas essas informações aí, nos repassa um apanhado. João, é, a procura desde a semana passada, né, a gente vem há uns 15 dias tendo uma procura agora de 100%. Né, eu digo que, exato, um aumento de 100% de procura, é, em comparação aos outros meses, aos outras semanas, onde a gente tinha unidade que chegava a não registrar nenhuma testagem. É, então, durante o turno de disponível de testes, a gente, às vezes, não tinha nenhuma procura, é, graças a Deus, é, com relação à procura para o teste Covid, né. Hoje, é, em comparação a isso, nós temos, é, o escalonamento das nossas unidades básicas, né, e nesse escalonamento, é, a gente chega a registrar 12 procuras, até mais procuras, é, do que a disponibilidade de testes que a gente tem ao dia. Você fala de escalonamento, é, justamente, uma programação, né, que o município, é, oferece, aí, as pessoas que queiram fazer, realizar a testagem, né, em cada unidade de saúde, um dia específico, né, você poderia até dar mais detalhes sobre essa programação. Isso, isso, João. É, logo após, né, a, 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 vamos dizer assim, quando se acalmou a questão da, da, da Covid, é, iniciou-se o processo de, de pós-pandemia, é, é, a saúde de Santa Cruzense, ela teve que se articular, é, é, a gente tinha que prestar serviço, é, é, não só a doença Covid, mas a gente tínhamos, é, é, em nossas unidades básicas, é, o atendimento às gestantes, aos idosos, questão de perdia, é, é, tínhamos agendamentos de consultas gerais, então, para preservar a população, é, foi montado um escalonamento de unidades básicas, né, aonde cada unidade básica, por dia, ficaria responsável, né, é, em um turno, para disponibilizar a testagem para a nossa população em geral. Dá para saber de cabeça aí, é, é, por exemplo, onde as pessoas devem procurar essa programação? Sim, sim, é, é, nós tínhamos os cinco dias da semana, né, é, como o Covid, ele, graças a Deus, mediante as vacinas, né, teve toda aquela calmaria, é, a segunda-feira, a gente tinha a escala, né, com a responsabilidade do posto do Maracujá, que é o turno da tarde, na segunda, da segunda à quinta, sempre no turno da tarde, né, o posto do Maracujá, na segunda tarde, o posto do centro e a unidade, né, de saúde da família do Paraíso, na terça-tarde, novamente o Paraíso e o conjunto Cônego Monte, na quarta-tarde, na quinta-tarde, seria a unidade do DNR, e pela manhã, hoje, né, na sexta-feira, nós temos a, a, o ponto de apoio da zona rural, que fica ali, né, na antiga escola Rita Nelly, por trás do Rede Mais. Certo, isso, é, essa é a programação para quem deseja fazer a testagem, né, procurar essas unidades nesse período, e aí, são pessoas de qualquer parte da cidade. Isso, 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 é, não, não, não limita-se a, a, tipo, só eu poder fazer no meu bairro, é, você pode procurar, foi montado esse escalonamento e você pode procurar em cada unidade básica, né, que esteja disponível naquele dia esse teste. No caso, hoje, é, nós temos a, da zona rural, né, o centro de apoio da zona rural, que é ali no Rita Nelly, próximo ao, a delegacia, a, a, a igreja de São José, né, do, do bairro DNR. O centro de apoio da zona rural, ele fica responsável, na sexta-feira, pelo turno da manhã, por essa testagem. Gênero, como é que está o estoque de testagem do município? Bom, João, é, infelizmente, devido a essa alta procura, né, é, é, é bom enfatizar que, como a, todo o processo da saúde, nós, nós, nós trabalhamos tripartite, né, nós temos o apoio da União, do Estado e município, para que sejam disponibilizados, né, os efeitos de questão de saúde e a população. Então, é, a União, né, o Ministério da Saúde, eles, ele fazia o repasse desses testes para o Estado e, consequentemente, o Estado fazia a divisão desses testes para os municípios, é, do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje, é, infelizmente, a gente teve, né, esses dias, a notícia que o, o, não se esperava que tivesse esse, essa, essa, exato, esse aumento, essa grande procura, né, é, dessa forma, nesses últimos dias e o Ministério da Saúde, ele ficou sem testes, podendo, assim, consequentemente, não poder disponibilizar esses testes ao Estado e o Estado, é, também, não, não poder nos disponibilizar. Então, é, a gente tem poucas unidades de testes, é, e, desde semana passada, a gente já vem tentando fazer uma triagem, a gente aconselhou aos enfermeiros, né, é, as equipes de unidade a fazer uma triagem com relação ao quê? É, é, seguindo a orientação do Estado, a gente, gente, pessoal, vamos, é, fazer testagem nas pessoas sintomáticas. É, é, o, o, o fabricante do teste em si, ele já vem orientando a fazer o teste, o teste a partir do terceiro dia. Então, a gente sempre pede à população que faça, procure usar máscara, se está com algum sintoma gripal, é, 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 procura usar o álcool em gel, é, a partir do terceiro dia, procura a unidade básica para fazer essa testagem. A testagem, automaticamente, ela é disponibilizada à pessoa, é, é, a partir mediante da, dos sintomas. É, há duas semanas atrás, a gente fazia, é, em aberto, né, então, tipo, se você chegasse e dissesse, ah, ó, tô precisando viajar, eu quero fazer um teste para a Covid, é, devido, graças, graças à disponibilidade de testes e à pequena procura, a gente tinha essa, essa grande vantagem. Hoje, com a grande procura, né, é, é, e com o avanço, né, tanto dos sintomas gripais, porque hoje a gente tem, vamos dizer, é, a mudança do clima aí, instável, um dia tá fazendo sol, o outro dia faz chuva, o outro dia fica muito frio, o outro dia tá muito quente, então, isso interfere com a questão das alergias. É, nós temos também aí, essa parte sazonal da influenza, da gripe, né, que muita gente tá com sintomas gripais, e temos a Covid, né, dentro disso tudo. Então, é, a gente não pode só limitar a dizer, não tem como identificar se você tá com Covid, então, se você tá com sintoma gripal, você tem direito a realizar esse teste. Certo. Genaro, em relação a esse novo quadro, né, essa nova realidade agora de procura, né, dessa demanda, muita gente tem positivado? É, João, é, uma média, antigamente a gente não tinha, é, vamos dizer assim, a gente poderia ter um positivo por semana, dois positivos por semana, a gente poderia chegar, a gente chegou a ter dois positivos por semana, semanas negativas, né, que a gente chamou de semanas negativas, aquelas que a gente não identifica nenhum caso de Covid no município, onde a grande maioria foi negativa, graças a Deus, é, mas, é, infelizmente, hoje, a cada dez testes, nós temos três, duas pessoas, é, sendo testadas positivas pra Covid-19. É, lembrando que, é, essas pessoas, é, a gente enfatiza a questão da, da, de seguir essas regras, de procurar identificar se é o terceiro dia, porque se o fabricante, ele coloca isso, é, recomenda isso, provavelmente ele tenha a, a, a interferir no resultado, né, do teste. Muitas vezes, algumas pessoas querem fazer no primeiro dia, que é uma preocupação, né, só que no primeiro dia, ah, sentiu uma dor na garganta, sintomas gripais, né, tô, tô espirrando, vou procurar a unidade. Só que no primeiro dia, pode testar negativo e você achar que é apenas uma gripe. Mas, aí, é, depois do quarto, quarto dia, a pessoa vai novamente à unidade, quando se testa, o teste é positivo pra Covid. Então, a gente enfatiza a população, né, que é importante a gente procurar seguir essas regrinhas, é, é, onde, essas orientações, né, que vêm mediante Estado e fabricante desse teste que a gente disponibiliza pra população. Algum desses casos, é, chegou a, a, receber alguma, é, alguém interno lá no hospital municipal, a Luiz Bezerra? Não, não, graças a Deus, João, é, a vantagem, né, e a gente enfatiza que a gente, graças a Deus e a, 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 a vinda das vacinas, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, os casos, é, que se agravam, a gente não tem registros, né, é, o Estado, ele teve alguns registros, né, de, de casos ainda de internação, mas graças ao nosso município, ele não teve, né, então, é, isso demonstra que, é, nós temos uma, uma barreira a, a se cumprir, que é a vacinação, né, que a vacinação em si, ela já vem nos dando esse suporte pra que não tenha esses, o agravamento desses casos, né, é, com relação a isso, é bom dar uma, dá uma, dá uma ênfase que, tipo, essas 10, essas 10 pessoas que procuram, normalmente, a unidade básica, ou, ou 12 pessoas, normalmente, por dia, elas todas têm sintomas gripais, e, é, graças a Deus, a gente pode identificar que, só dessas, mesmo com todos esses sintomas gripais, apenas uma pequena quantidade, né, ainda, é, é, está com esses, é, é, positiva pra covid, né, mas, no todo, a gente preocupa, né, porque, se a gente tem, é, vamos dizer, 10 testes por dia, e, nos 10 testes, é, nós temos 3 pessoas por dia, positivando, né, no final da semana, é, esse percentual, ele vai, vai, é, vai dar um efeito, né, é, na nossa, nossa epidemiologia, né. Certo, é, você falou em vacinação, Genaro, só pra gente finalizar aqui, queria que você falasse em relação à disponibilidade de vacinas, a gente já tem a informação de que o município já tem, né, a segunda dose bivalente, quem é que pode tomar, é, quem é que pode já se dirigir à unidade básica de saúde, e quando se dirigir, né, pra receber essa dose, a segunda dose da bivalente. É, João, a segunda dose da bivalente, a gente já tá disponível nas nossas unidades básicas, tá certo, ela é direcionada ao público de pessoas acima de 60 anos de idade e de 12 anos imunocomprometidos, é, por enquanto, essas pessoas, elas têm que ter, é, o esquema tomada a última bivalente há seis meses, né, então se hoje faz seis meses que você, e você tem 65 anos de idade, e você tomou há seis meses atrás a última bivalente, hoje você pode procurar a unidade básica e, é, fazer o reforço dessa dose, né, bivalente pra, pra essa população. Uma baixa procura por vacinas nas unidades? Infelizmente, é, essa, a gente tem uma procura, né, mediana, é, eu considero uma procura mediana, aonde muitas vezes, é, infeliz, é, a população começa a procurar a partir do momento que começam a surgir mais casos, entendeu? Então, quando começa a se tranquilizar, aí fica uma coisa mais tranquila, mas a gente incentiva que, é, nós temos as doses nas unidades básicas, então procurem, é, é, a tomar as vacinas ficarem imunizadas, né, com relação a, 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 covid-19, né? Muito bem, então nós queremos agradecer aqui a Genaro Dantas, né, coordenador da Vigilância em Saúde, repassando essas informações importantes acerca da situação da covid-19 aqui em Santa Cruz, né, e onde as pessoas devem procurar, aí, as unidades, né, qual é essa programação de testagem aqui na nossa cidade. Agradecer mais uma vez ao Genaro, agradecer o apoio técnico de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, o Benez Reni, é com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.